Na verdade, houve esse convite do próprio presidente da república, que me atendeu de forma bastante carinhosa, o presidente do PT, a Gleice, e os meus queridos senadores, deputados do meu estado, e houve sim uma conversa, mas nós tratamos efetivamente do abono emergencial de 600 reais, e isso é urgente, que hoje nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extremo de pobreza, na crise que passa o país, nessa crise política também, nessa crise sanitária, e obviamente houve esse convite formalizado por parte do Partido dos Trabalhadores para que eu entre na sigla desse partido. Estou avaliando, obviamente, assim que eu tomar a decisão, isso já vai ser publicizado, mas eu acolhi com bastante eles foram extremamente generosos comigo no sentido do interesse de que eu efetivamente participe e entre para o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho que analisar porque eu estou construindo vários diálogos com partidos nos quais eu me identifico mais, que são partidos progressistas, né? Então eu tenho que avaliar tudo isso, né? O que falta mesmo é simplesmente definir e eu ter a plena convicção do caminho que eu vou tomar para a mudança de sigla, porque da rede já foi tornado público, né? Já foi publicizado a minha saída, que ainda eu não oficializei, mas que chega uma hora da vida da gente que a gente tem que ir para um outro partido, e eu acho que esse partido é um partido que tenha um compromisso muito mais com os anseios da sociedade para redução da desigualdade, erradicação da pobreza, e são partidos da qualidade do Partido dos Trabalhadores que só não reconhecem esses avanços em todas essas áreas, de ter colocado o Brasil no cenário de respeito internacional, de universalizar a educação pública, os programas sociais, da oportunidade de gerar emprego e renda, né? Aumentar o PIB do país, eu acho que é o mínimo de gratidão que todos nós temos que ter a esse partido, e eu não me furtaria disso e isso. A vaidade, ela é muito forte, então eu espero que, quando se fala numa frente progressista, o meu sonho é que se despissem de qualquer... Obrigado, senador. Se despissem de qualquer vaidade e começar-se a construir essa pauta com um projeto de país.